Olha, foi lançada pela Polícia Militar Rodoviária uma ação de combate à criminalidade em Minas Gerais. A operação, chamada Farofino, fiscaliza até 18 de fevereiro os ônibus interestaduais, entre outros veículos que trafegam pelas rodovias do estado. A Alessandra Garcia e o Elton Cunha acompanharam o início da atividade no leste de Minas e a reportagem está aqui. Pode balançar. Malas, bolsas e sacolas dos passageiros foram mistureadas fora do bagageiro do ônibus. Com a ajuda do cão Apolo da Roca, o grupo especial de rondas ostensivas da Polícia Militar, as equipes buscavam por drogas, armas e artefatos explosivos. Logo, o animal deu alerta de que algo poderia estar errado. Depois de uma vistoria minuciosa, não foi encontrada a quantidade de drogas, apenas possíveis resquícios de entorpecentes nas sacolas, como explicou o policial militar. No caso ali, pode ter algum resíduo que ele, forma de indica, para que a gente averigue para ver se há ali mais material ou não. Então, ele ficou, né, o momento de excitação dele para a questão da identificação, né, que aquela bolsa foi a única que ele deu aquele alerta, né, como se pode ser que tenha algo ali ou passado algo ali. Dessa vez, nada foi constatado, né, nada foi constatado, foi averiguado pelo, né, o Sayanto Soares lá, o Canga, né, o Canga 1, e nada além, né, daqueles produtos lá, foi ilícito, né, foi encontrado. Buscas como essa serão repetidas ao longo do dia e da noite em pontos estratégicos das rodovias da região. É a Operação Faro Fino, lançada pela Polícia Militar Rodoviária em parceria com a Roca, nesta sexta-feira. Apesar das fiscalizações serem feitas em todos os tipos de veículos, o foco é vistoriar os ônibus. De acordo com a corporação, criminosos têm utilizado o transporte para práticas delituosas e fugas. O crime organizado vai se adequando, né, às estruturas possíveis. Então, nós percebemos um aumento, né, do transporte de drogas em veículos interestaduais, intermunicipais. Então, a partir disso, a partir de um estudo que foi feito pela Polícia Militar Rodoviária, verificou-se a necessidade de estar incrementando as ações nesses veículos. Então, de hoje, dia 5 até o dia 18 de fevereiro, nós estaremos reforçando a fiscalização nesses veículos, nos ônibus, né, verificando as bagagens, né, as pessoas, a procura de drogas, a procura de armas, até mesmo pode ser transportado explosivo nos compartimentos, às vezes em mochilas, né. Nós temos muitas mineradoras na região aqui também. Então, é importante a gente estar fazendo essa fiscalização com vista de trazer uma segurança maior para as pessoas de bem que transitam na rodovia. Para os passageiros e também funcionários da empresa de transporte, que lidam diariamente com riscos, a operação deixa quem usa o serviço mais tranquilo. Teve um colega nosso, ele estava com o alerta do carro ligado na beirada da estrada, né, ele estava correndo a linha BH Guarapari, nós fomos lá para socorrê-lo, chegamos lá, ele nos disse que tinha um cidadão ameaçando os demais passageiros dentro do carro. Esse cidadão mesmo, na hora que ele viu que eu e o cobrador lá iam caminhando para adentrar dentro do veículo, para ajudar o colega, ele desceu correndo e entrou dentro do mato. E depois o colega nos relatou que o cidadão estava armado, que a polícia rodoviária fez uma operação lá, fez uma busca na bagagem dele e achou uma arma de fogo a bordo do veículo, entendeu? Os cães são parte das buscas que seguem intensificadas durante todo esse período de operação, que vai até o dia 18 de fevereiro em todo o estado de Minas Gerais. São animais extremamente experientes e que neste período serão a principal ferramenta dos militares no combate e identificação da criminalidade. Quando a gente para um veículo, devido a quantidade de pessoas que existem, muitas vezes a capacidade de ônibus é 40 pessoas ou mais, o cachorro tem um faro fino, como já diz a operação, ele consegue captar muito bem o cheiro, o resíduo, porventura de alguma droga. Então isso facilita a identificação de algum objeto, tanto droga, quanto arma, quanto explosivo. Então tudo isso o cachorro consegue identificar mais facilmente e isso viabiliza a fiscalização mais ágil da polícia. A gente consegue fiscalizar mais bagagem, consegue fiscalizar mais pessoas, consegue fiscalizar mais veículos. Então o cachorro é um facilitador do nosso serviço, devido a isso a utilização do cão. Diferente do ônibus, nessa abordagem a um carro de passeio, que seguia para uma zona rural da região, uma pequena quantidade de drogas foi encontrada. O alerta foi dado pela Cadela Atena. Nós identificamos o veículo, transportando diversos passageiros e muita bolsa. Então nós resolvemos passar o animal, o cachorro, para verificar. O cachorro conseguiu identificar em uma das bolsas um resíduo, como já dissemos, pequeno resíduo o cachorro consegue identificar. Identificou, não havia material, contudo, nas vestes da pessoa, que era dono da bolsa, foi encontrado uma certa quantidade de maconha, pequena quantidade. Mas da mesma forma que a gente encontra uma pequena quantidade, pode encontrar uma quantidade maior.